Israel instalou este domingo câmaras de alta tecnologia no acesso à Esplanada das Mesquitas em Jerusalém. Um novo sistema de vigilância que permite melhorar e antecipar a função dos detetores de metal colocados pela polícia israelita que provocaram os violentos conflitos dos últimos dias. Os responsáveis israelitas declaram-se abertos a modificar o dispositivo de segurança instalado nos acessos ao lugar sagrado do Islão, depois de terem morrido sete palestinianos nos confrontos em Jerusalém Oriental e na Cisjordânia ocupada e três israelitas num colunato da Cisjordânia. O presidente da Autoridade palestiniana, Mahmoud Abbas, cancelou este domingo uma reunião de segurança agendada com Israel. O Conselho de Segurança das Nações Unidas reúne-se na segunda-feira para debater a situação. O Papa Francisco apelou em Roma ao diálogo. Acompanho com inquietação as graves tensões e a violência destes dias em Jerusalém. Sinto necessidade de exprimir um apelo sincero à moderação e ao diálogo. Este domingo, o Serviço Israelita de Segurança Interna anunciou terem sido detidos 25 membros do grupo palestiniano Hamas a título preventivo no quadro das tensões.